Porque eu quero de novo aquelas câmeras de segurança que mostram a hamburgueria em Ivaiporã. Ela vai pelos aros, olha o momento aí, ó. Muitas pessoas na calçada e de repente... Deus do céu! Quatro pessoas feridas! Eu tenho a imagem que mostra o policial saindo com esse botijão de gás que teria provocado a geral. No flagrante da câmera de segurança, os momentos que antecedem a explosão. Era o começo da noite. Várias pessoas saem correndo de dentro do estabelecimento. Elas percebem que algo grave tinha acontecido, mas não se afastaram do local. Observe que um homem sai lentamente da hamburgueria. Ele diz algo, faz alguns gestos e retorna para dentro. De repente, tudo vai pelos ares. A força da explosão é tão grande que pedaços voam pela rua. O homem tenta escapar e cai várias vezes até tirar a camisa, possivelmente queimada pelas chamas. Segundo o corpo de bombeiros, no momento da explosão, o estabelecimento não atendia clientes. Era feito apenas o serviço de delivery. As pessoas que saíram correndo eram funcionários assustados com um vazamento de gás que parecia incontrolável. Estas imagens foram gravadas no momento em que os bombeiros chegam para atender a ocorrência. O local está em ruínas. Eles saem carregando um botijão de gás que ainda vazava. O fogo assusta. Muitos populares vão até o local para tentar entender o que aconteceu. Na calçada, um homem é socorrido. Ele tem queimaduras em várias partes do corpo. Segundo os bombeiros, é o homem que saiu correndo no meio da explosão. Ele teve ferimentos moderados. Outras três pessoas tiveram ferimentos leves. Em nota, a hamburgueria confirmou que a explosão foi causada por um vazamento de gás e pede orações para o funcionário que ficou mais ferido. Com certeza, gente. Quatro pessoas feridas e a imagem é assustadora, né? Para quem está chegando agora, para você que está me vendo através do YouTube, youtube.com.br balanço geral londrina, põe de novo a imagem, por favor, da câmera de segurança que está instalada na calçada e que mostra o momento da explosão. Juliano, mas qual é a situação nesse momento, nessa hamburgueria? Qual é a situação dessas vítimas? Eu vou ao vivo até Ivaiporã agora, onde está o Claudemir Ribeira, ele está nessa hamburgueria, ele que é da TV Web Ivaiporã. Claudemir, muito obrigado pela parceria, meu irmão, pela colaboração. A gente está percebendo que a gente está com um probleminha na imagem, mas dá para você me trazer essa informação. Situação por aí, as pessoas ainda estão assustadas com essa explosão, né? Boa tarde. É, hoje, então, para você ter uma noção, vou passar para você. Bom dia a vocês aí da região de Cambé. Me permita tirar a máscara, para me falar melhor aí. Quero mostrar para vocês as imagens aqui do local onde houve a explosão. Olha só, ficou bastante danificado. Aqui em Ivaiporã, nesse sábado, a lanchonete é onde funcionava uma hamburgueria. Teve essa grande explosão com pessoas dentro. Ficou um rapaz, ficou gravemente ferido, né, com queimaduras. E, graças a Deus, ele está bem, já está se recuperando. E a destruição foi em massa. Então, vocês teram uma ideia? Não sei se você está me ouvindo, porque a internet está muito ruim, porque o tempo em Ivaiporã está muito ruim. Você está me ouvindo bem? Estou conseguindo te ouvir, sim, Claudemir. Dá para ver a imagem aqui. A gente está com algumas fotos que você mandou para a gente pela manhã, mostrando o local. E com a imagem ao vivo, essa que está com a caminhonete em frente, a imagem ao vivo. Eu estou percebendo que a lanchonete praticamente desabou, né? Sim. Sim, ficou totalmente destruída. Eu vou tentar chegar mais perto, para vocês terem ideia da dimensão da explosão. Não, quero pedir desculpa para vocês, porque a gente está ao vivo e o tempo está muito ruim aqui. Mas, por exemplo, está nublado, está chovendo. Então, a internet chega a falhar. Olha só como está a situação aqui. É um cenário de guerra, né, Claudemir? Cara, é muito feio. É um cenário, assim... Para vocês terem uma ideia, eu vou apontar aqui, ali onde está aquela criança. E lá na frente, nos 20 metros, tem destroços da lanchonete, pedaço de telha, pedaço de vidro. Então, ficou completamente destruída. É um cenário realmente de guerra. Olha para você ver o tamanho da explosão. Olha só. Caiu tudo. Desmontou toda a hamburgueria aqui, vai por ano. A gente tem uma preocupação muito grande, Claudemir, com relação aos feridos, a essas quatro pessoas que acabaram sofrendo ferimentos no momento da explosão. O que é que você tem de informações? Parece que um apenas está numa situação um pouquinho mais grave. Você me ouve, Claudemir? Bem, isso. As informações que a gente tem é que um dos rapazes que trabalhavam aqui na hamburgueria se queimou bastante gravemente, mas já está fora de perigo e está se recuperando também. Os outros funcionários tiveram ferimentos mais breves e são... E até, inclusive, o Tuaí reuniu aqui em Vaiporã e estão fazendo uma vaquinha para ajudar esse pessoal aqui da lanchonete, né? Está tendo uma vaquinha virtual também da lanchonete. É só procurar no Facebook, nas redes sociais, que está lá. A vaquinha virtual é para ajudar o pessoal que trabalhava aqui nessa lanchonete, nessa hamburgueria. Claudemir, eu queria mais uma vez agradecer a colaboração sua, de toda a equipe aí da TV Web Vaiporã. Certeza que essa vaquinha vai estar lá também no Facebook do pessoal da TV Web Vaiporã. E é assim, tá, gente? Com essa imprensa forte, com essa imprensa regional que atua nas cidades, que a gente vai conseguindo contar essas histórias para você. Cada vez mais rápido a coisa aconteceu, você vê primeiro aqui. E a internet está com um probleminha? Não é impedimento para te trazer notícia, não, tá? Claudemir, um abraço a todos de Vaiporã. E se Deus quiser, eles vão conseguir se reerguer. E que bom que ninguém se feriu com maior gravidade.